A CIDADE NO BRASIL POP! Yeah! We float! Float! Up top! Woooooo! Reggie's in the water! Wow Okay, ready to go? Right Yeah Yeah Knee! Yeah! Jump, jump! Oh! No problem One more, one more One more? One more 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 Drive, drive, drive This way Yeah, this way Ready, go! Run Run One more One more Two more Yes! Ahahahah! Ahahahah! Ok, eu vou pegar o carro. É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Isso aí! É isso aí! É isso aí! Tô legal aqui também, gosto de me dar atrás E o barato pra sair daqui tá aliado, tá embaçado Com o barbequeu, egg dance, swimming tipo assim Fora de espio, fala pra mim qual que é Eu vou dar um dito daqui a pouco e não é zé Emalaia bem ilumina, cê tá ligado? Como é que tá, véi? Fiz, é nóis, véi Cabeça vazia, oficina do bote, daqui é de peso, que respiração Naquela conexão febada, perbalaia até navegada Emagulantes, levadas, incompreensível, mas se não Emagulantes, escondei, curta, bem-deias que saem do chão Prostificadas, descartaram, insuperficiais, deprimentes Emplata de escuro, a sonoridade eu tô com a indiscente Sendo consumido por nada, batido, comunica tudo Será o destrutivo, pedido, ofendido, que assim meu princípio entende Não sei que papacaião levou no pente Vida, lariada, sem graça, paz, somentei, não Chuanizo, sempre um anjo, afassado, a dor que desola Na cola, fora, 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 fora Que decola, quantizando, aprendizado, tocando o som na balada Contradizendo que a pobre deixa o povo reciclado E mudado, nova vontade, a pivência, a verdade Porque a tristeza, a causa, que dá outros, felicidade Realidade, subir as necessidades básicas E muda, de um fíter, que assim, de outra negrada Tá me pegando, tudo, antes em terra, desembola E com o túnel, o trigo na porta a bolsa e dólar Cultura, em sete, esperança, pega o que é derrotada Na sua porta, avante, a uma criança, que agrada Que me pareça, que lacerar, lhe samba, busso suas cartas Certo, nos pernos da vinheta, só que nem da descansa No mundo só, no óbito, derrimeu a cabeça, o time Morrendo só o botão da rima, o grito de guerra sombrio Cê quer é vibe, é boa, como um segmento Ideias no destrubicando, eu quero esclarecimento Alguimamento dissipando, dizem que essa cedranha Roubar no sábado, jogo é esse, um dia pega, outro se ganha Obaranhados dos prédios, dessa comida emotiva Passado já era cê de informação construtiva Informativa, minha paz e a vibe que aquilo transmita A foca amada que grita, moleque queimita Nessa cidade maquiada, falsária bonita Exercita a poesia, emotiva, motiva, além do pedra do pente Exercita a poesia, só de kizuba, nunca que os moleque da tiradente Pironizando assim, quer que eu achar bonito, cê vê De toda a quinta, passou na cruz, depois foi pai e achou eu Dancer da cinti, sorriso, vem que acordou em pesadelo Desabaraço do barangolê daquele modelo Isso aí Estéta do sexo Obrigado a mim e minha vida! Quando my dad were like, mom, come check out the house I bought I'm okay What the fuck Are you ready? É maravilhoso, hoje é maravilhoso, hoje é maravilhoso, hoje é maravilhoso.